Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é KF, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez aí, Summoner's War, né, Ralph Riddos, o retorno dos heróis, ou o retorno do salão dos heróis, do terceiro aniversário de Summoner's War, aonde o evento já tá rolando. Então já peço pra que você deixe seu like, compartilhe o vídeo que é muito importante, e se inscreve no canal se você não for inscrito, também siga lá minha página no Facebook, beleza? Lembrando que para doações, galera, estou usando aí o aplicativo PicPay, que tá na descrição do vídeo aí, arroba o Godoo oficial, beleza? Se cada um do inscrito aí fizer a caridade de doar um real por mês, já ajuda bastante aí, certo? Bom, vamos começar aqui então. Chegou aqui o evento, já é dia 21 de 4, faz meia hora que tá rolando o evento, certo? E você vai ter que escolher apenas uma dessas DGs, tá? Você não vai poder fazer o outro, ok? Eu vou pegar a do DGs, né, que é a do Death Knight, porque eu não tenho nenhuma, eu já especulei aí na internet, no próprio YouTube, e eu percebo que, o que que acontece? O pessoal falou, cara, se você não tem, então faz a masmorra do DGs. Provavelmente, já como é um Hall of Heroes, e para mim é difícil, eu não tenho monstros fortes, vamos ver se eu consigo usar algum monstro de amigo meu, e eu acho, né, já deixando esse tech bem claro, que, provavelmente eu vou chegar só no episódio 2, conseguir pegar um só. Para quem já tem o DGs, vai ali, passa para o Brown Imagine, para o Cobold, né, deixa a Sylphie e o Samurai por últimos, tá? Então, vamos lá, vamos já ir direto para o que interessa, deixa eu ver aqui, tem que coletar a energia aqui, falta 20 horas, 20 horas, beleza. Tem alguns desafios aqui para coletar, beleza, aqui faltam as contas sociais, beleza, tranquilo. Então, como vai ser um vídeo bem curto, entra nas masmorras do Kairos, tá aí, ó, você tem que escolher apenas uma, não é possível mudar. Como eu não tenho monstros de escuridão, né, é interessante pegar aí, realmente, o Death Knight, tá? Então, vamos aí, né, vamos ver se vai dar boa. Vou tentar escolher aí, nesse primeiro piso aqui. Vou escolher esse cara aqui. E caso precise curar, né, não sei se vai dar boa essa estratégia. Mais paciência, certo? Vamos ver se eu deixo aqui no esquema do automático. Como você fala, né, conheço as mecânicas do chefe, etc, mas... Não sei se isso é verdade. A música do jogo até é diferente, cara. Pena que vocês não conseguem escutar a música do pro brilho. Olha, são seis... São seis rotas, cara, fala sério, mano. Então tá. Vamos ver aqui que dá. É, infelizmente, não tem como colocar dois barulhos para vocês aí. Deixa eu ir no automático e segue o vale, cara. Monstros de fogo. DK de fogo. Monstros de água. E monstros level 20, cara. Isso é bem interessante. Aí o primeiro subchefe de escuridão. Até aqui tá indo tranquilo. Monstros de vento. Ah, esses bichos do dedinho aí, cara, é um saco, cara. Necessita não, seu piranha. É, monstros de luz e escuridão. Eu sei que é só ter andares assim, né. Hit kill, pra variar, né. Vamos ver se eles... Vem um de água e um de fogo. Um de escuridão lá já tomou o hit kill. Diveria ter deixado, se eu soubesse que era mais forte, né. Diveria ter deixado pros próximos pisos, né. Vamos ver que era tão forte assim. Vou dar uma olhada na runa, porque é... É monstro de NPC, né. Olha, beleza, 25 pedaços. Já tão garantido. Excelente. Eu não vou poder mais usar ele, mas vamos ver qual que são as runas que tem, porque, porra. Aqui, ó. Essas são as runas do Durand, Laika. Bem interessante, né. Ataque porcentagem. Eu não sabia, cara, que tipo de runas que tinha esse NPC, cara. Sério mesmo. Olha que delícia, hein. Ataque, HP, 11%. Como eu gostaria de ter umas runas assim, cara. Tá vendo? HP, 11%. Olha. Dano, taxa, ataque, HP. Que maneiro, hein. Tá vendo? Taxa crítica, HP, dano. Porra. Vai ser bichão mesmo, hein. Olha, dano crítico, ataque. Caralho, cara. Velocidade ali. É uma runa dessas que eu quero, meu. Mas fatal assim, ó. Dano, ataque, taxa, velocidade. Tá, ou HP, né. Também ajuda pra caramba. Os substats. Eu não tinha a mínima noção que era isso aqui, cara. Legal. Com mais 1700, ataque, velocidade assim. Dano crítico lá nas alturas, né. Precisão nenhuma. Então tá, né, cara. Ó, vamos tentar aí, né. Com outros personagens aqui. Bom, o suporte ali não foi usado nenhuma vez. Vamos tentar aí só com o dano pra ver se vai dar boa. Acho que vai dar merda, mas tudo bem. Esse é o gameplay aí. Do Raw of Heroes. Eu não faço muito gameplay, galera, de... Summoners War. Só mais as invocações, as summonadas. Porque é o farm, né. Farm Summoners War. Um jogo chatão pra caramba. E tô tentando aí. Hoje era pra mim sair pra correr. Mas, né. Voltei a jogar futebol. Mas como vocês seguiram... Os seguidores que me seguem no Instagram. Sabem que eu estou com o dedo do pé esquerdo quebrado. Vamos entrar no canal 5.5. Hoje acho que não vai ter... DG. Só vai ter que abrir elas. É, aqui os monstros estão level 23. Eu acho que eu vou conseguir pegar essa daqui mais. Do terceiro piso. Da última vez que eu fui tentar fazer. Eu me fudinho. Então... Vamos ver, né. Agora eu tô sem healer. Caralho, moleque. Tá chucrudes mesmo aí, hein. Olha só, véi. Sem healer. Tá uma porra isso, hein. Vamos hitkill aí, caralho. Vai matar... Ah, filha de uma puta. É, eu acho que não foi uma boa ideia ter vindo sem healer. Mate essa porra aí. Não devia ter gastado o monstro mais foda que eu tinha no primeiro piso, né. Devia ter gastado, sei lá, agora, por exemplo. Caralho, moleque. Esse segundo piso aqui já tá uma porra mesmo. Os bichos do demônio, cara. Caralho. Olha isso, véi. Tá maluco. Ah, mas tem um negócio, galera. É, que eu não usei no meu último gameplay lá, fazendo... Que era continuar e gastar, né. Sem chance, cara. Eu vou ter que vir com healer aqui. Porra. De novo, mano? Sério? Quantos ataques se fria da putinha tem? Que eu posso... Porra. Esses artistas mais de cia aí são os mais roubados. Só eles atacam, então. Eu não ataco, então. Ah, eu filha da puta revive ainda. Caralho, mano. Me fodi. Tenho uma raiva disso, cara. Que decepção. Que decepção. Tá, vamos repetir, né. Tem que passar pelo menos mais um piso. Porra, me fodi, cara. Esse daqui é o de vento? Ah, vocês vão tomar um cacete. Vamos pôr um healer aqui, né. Senão eu tô fudido. Vambora. Ah, podia levar meu ishir, cara. Mas tá sem rumo. O ishir, na verdade. Falei ishir. Vamos nessa. Vamos tentar. Se der, deu. Cara, se não der... Fodeu tudo, né. Que droga isso, mano. Que droga, velho. Porcaria. Acho que agora como tem healer ali, acho que vai ser melhor. Porque os monstros não dão um hit kill. Ah, tá sacanagem que você vai reviver, então. Seu putinho. Cara, o panda de vento, ele vai ser nerfado, com certeza, cara. Porra, vixi. Bate essa porra aqui, ó. Só bambu na sua cara. É, o Halberg, na verdade. Não, não. Filha de uma puta. De novo, cara. Ah, agora eu vou ter que pagar com o cristal, cara. Porra, piso foda do caralho, mano. Vocês vão atacar só um, então. Tem um tanker lá. Olha o Ramagos lá e vocês vão atacar só um. Que ridículo, velho. Ah, é que sobrou um resto ali mesmo, matando o boss. Eita, tudo roubado esse jogo, mano. Olha os mágicos do inferno. Contra-ataque, contra-ataque. Ah. Equilibra mesmo. Vocês estão precisando? São os lixos. Isso, renasce mesmo. Caralho, ó. Ah, é, revive agora. Seus cuzão. Eita, que pariu, bicho chato, mano. Nossa, velho. Esse panda, ele é frenético, né, mano. Dá quatro hits, daí puxa mais a lápis ali. E um panda desse no meu time, mano. Com a moral. Bicho forte da porra. Sei lá, fazer três desse panda aqui, mano. No mesmo time, velho. Sanidade total, mano. A moral. Olha lá, já fodeu tudo. É de vento ainda. Cadê o Hawk aqui, mano? Oita, cuzão. O panda tá frenético, hein. Ah, ele não revive o boss, né? Olha. É, frenesi maluco mesmo. Bate no panda, cara. Ramagos não revida. Ai, que cuzão. Panda imortal aqui, rapaz. Ele vai em todos mesmo, menos naquele que eu quero que ele mate, né? Demônio mesmo. Vai morrer, seu safado. Já era. Só demorei três minutos pra fazer, só isso. Aê, pronto. Peguei o monstro. Agora daqui eu já não passo. Então, daqui pra diante, fodeu aí. Tem outro panda aqui, galera. Que que cês acham? Escuridão. Eu acho que ele não tem a skill do... É, ele não tem. Ah, aqui ó. Remove. Bó, bó, bó. Desci mesmo aí, contra-ataca. Pelo menos. Opa, tem outro panda aqui. Fechou, cara. Panda é o panda, velho. A moral, mano. O pandinha aqui, ele arregaça, velho. O time de... Nossa. Um panda de escuridão e um panda de vento. Só pá, 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 pá. Esculachando as DG, velho. Na moral. Esse panda aqui, ele é violento, cara. Quando ele tá com a runa incerta, né? Quando tá com a runa de violent. Ha! Entenderam a piadinha de mau gosto, né? O panda é violento quando tá de violent. Melhor cenário. Mano, eu tô com um topete estranho no vídeo, cara. Sério. Isso é porque eu lavei o cabelo ontem. Ó. Vamos ver se vai dar bom, hein? Mata esses porra aí, rapá. Deixa ele queimar você não, moleque. Doido. Extorkir, mano. Meu Deus, cara. Vou ter que gastar cristal, então. Porra. Mata essa caralha, velho. Caralho, mano. Você vai morrer. Ui, quase matou o outro ainda. Mas ele sobrevive. Vai morrer de novo. Vou largar a mão no circunzão. Vai morrer de novo, rapá. Pra matar o lápis, filha da puta. Porra, bicho. Ataca o panda lá, seu animal. Aí, ó. Viu? Ataca o pandinha. Seu cuzão. Nossa, mano. Vai foder tudo ali, mano. Nossa. Ah, vocês vão atacar o healer, então. Boa, atacam tudo, menos o bicho de que pra atacar, hein. Aí, se foderam. Vou colocar o panda na frente pra apanhar um pouco, velho. O moço ataca quem tá na frente ali, vai se foder. Por que eles têm medo é do panda, velho. O panda reage e dá na cara deles. Esses safados. É, eu piso três, galera. Certeza, vai ser o máximo que eu consigo fazer mesmo. Não tem muita discrepância aqui. Ah, agora que ele tá sem o buff ali, vocês atacam ele, né. Olha, agora vocês vão tomar um cacete, ó. Esses safados. Tomando a sua cara. Sua piranha. Só que eu tô sem healer, mano. Eu vou comprar com cristal, velho. Então, galera, eu ganhei bastante cristal essa semana, hein. Vai dar pra fazer a cesta do invocador de boa. Mas vai ser o próximo vídeo. Esse gameplay aqui tá difícil, cara. Questão de honra, hein. Nem que eu pague cristalzinho ali, mano. Eu vou passar esse piso aqui, mano. Vai se foder. Porra, que DG insana, velho. Mata, capeta. Vai, 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 vai. Dá um tapa nela, cara. Por favor. Não, não, não. Essa é em healer, mano. Essa é em healer é foda. Puta que pariu. Eu não consigo continuar de onde parei, velho. Não, mano. Não, não, não. Ai, que demônios. Cara, tem um rei fada. Opa, tem mais aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu ver se ele tá com um na boa. Opa. Tá com um vampire aqui. Não sei por quê. Velocidade, mano. Sério, cara. Pô, você não viu a build com o NPC? Fez, seu animal. Você vai colocar velocidade. Grande. É, tá meio bosta. Ataque aqui, pá. 51%. Dano crítico, 45%. HP, res... É que é bom. Podia ser melhor, né? Esse cara aqui também é bom. Ó, esse tá... Tá violento, hein? Porque tá com a runa de... Violent. Então ele tá... Violento. Que piada de bosta, mano. Bem, vou fazer o seguinte, então. Cadê o Ramagod? Aqui. Esse lixo. E... Ah, precisava de um pra limpar. Pá, né, cara. Eu podia intimar um Veromus. Não, Veromus não vai dar agora. Porque eu já tô levando dano. Eu posso tirar o Hawalk e colocar outro Healer. Ou o Ramagod, né? Que não tá servindo pra porra nenhuma. Posso levar aqui... É. Vamos tentar levar dois Healer. Healer e Cleanser, né? Vamos ver se vai dar boa essa porra aqui. Se não der, volta o Ramagod. Não der, fodeu. Porque o Ramagod tem escudinho. Escudinho é bom. Bom pra caramba. Tem shield. Mas vamos ver aí se eu não vou tomar um cacete de novo. Cara, eu tô ficando com fome. Essa gameplay aqui tá muito demorada. É, piso 3 aqui é o meu limite. Vou tentar a última vez, né? Nessa gameplay aqui. Então, se você gostou, curta aí. Você tem que compartilhar com meus amigos. Olha, tá legalzinho ali, hein? Mas o bicho tá morrendo lá, porra. Aí, vai reviver com metade da vida. Já estupra ele ali também. Isso. Não curou porque não tomou cleanse do... Konamiya, né? Porra, vai matar de novo, mano. Não, filha de uma puta. Só tem ela pra você bater, então. Em 3 monstros de fogo. Você vai no healer, tá certo. Foda-se. Ainda bem que eu trouxe... É, se tivesse o Ramangus ali. O Ramangus ia puxar os monstros de fogo, né? Vai ficar pra próxima vítima, né? Aí, já morreu. Ele vai se foder também, ó. Cara, o... Show ali, mano. Puta merda, mano. Dá cleanse nessa porra, mano. Não, mano. Aê. Essa porra, mano. Tá de sanguessuga, né? Essa caralha. Ah, fodeu. Ah, essa... Essa bruxinha aqui é foda, mano. Vou matar os... Vagabundo ali, ó. Mais uma, mais uma. Vai. Ataca de novo. Oh, caralha. Ah, mata, mata esse demônio. Pô, esses ninjas são um saco, né, velho? Na moral. Pode ficar sozinho enfrentando todo mundo. Olha. Ih, ah. Cadê o hit kill? Ah, esse daqui não tem hit kill porque ele é fraco. Tomando a sua cara. Puta merda, mano. Fodeu. Ah, esses caras do dadinho aqui é foda, mano. De água eles são, hein? Meu Deus. Mais uma, mais uma. Não, sai daí. Essas margem sendo do demônio. Não, 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 não. Puta merda, cara. Fodeu, mano. Não. Nossa, cara. Ele não consegue regenerar, cara. É, a Ramagos fodeu. Bom, gente. Tentei. Juro pra vocês. Vou tentar levar um verão. Infelizmente, aí, não deu pra passar. Né? O Ha-O aqui, aí, ele tá muito estranho. Não sei o que acontece com essa porra desse bicho. Não, simplesmente não vai. Ele tem pouca vida também, cara. Essa caralha. Mas acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou jogar mais um pouquinho aqui. Tentar fechar esse piso 3. Né? A Ha-O aqui, ele vai se foder, mano, se ele for. Ela tem mais vida, mas, enfim. A Ha-O aqui, né? Da Double Attack. Cara, esse topetinho aqui tá me irritando, velho. Acho que eu vou pegar uma tesoura e vou cortar esse cabelo, velho. Vou pegar com o pente aqui, ó. Não sei por que que ele levantou esse topet, cara. Topet estranho, velho. Isso me irrita. Tô parecendo aquele... Aquele que tinha o Milu lá. As Aventuras de Tintin. Agora o Ha-O aqui vai tomar um cacete dos monstros de fogo ali. Não tem Cleanse. Ah, tem o Veromos que dá cleanse, se eu não me engano. Até o Veromos atacar, esperar a boa vontade dele. Donyari aqui tá atorando, mano. Olha lá, vai matar a Lápis, vai variar. Ele fodeu tudo, velho. Deixei que vim com o meu Brind aqui, mano. Pra ele ressuscitar o pessoal que morre. Olha, já morreu. Fodeu tudo, meu. Tá uma porra isso, hein. Isso, bate nele mesmo, seu cuzão. Cara, eles batem em todos os monstros. Mesmo menos no Veromos, né. É o medo, cara. Olha lá, foi uma bosta, hein, cara. Meu time aqui tá com baixa... Runas baixas. Mas eu não perdi a fé, mano. Esse é o único Gleam Play do mês. Ah, meu pau. Toma nessa sua cara, seu vagabundo. O Veromos num solo, velho. Porra, bicho. Isso é chato, hein. Ah, eu botei direto nessa porra aqui, mano. Se forra. A companhia dos monstros de luz ali. Essa merda reduz o... Reduz o ataque, cara. Fala sério. Que viado, mano. Tá regenerando ainda. Não dá pra entender, mano. Ele regenera essa porra. Ó, que demônio, velho. Veromos não deu boa também. Porcaria. Tinha um bicho aqui, cara. Que era pura cura, velho. Pura maldade. Cadê, velho? Tem as Occult Girl aqui também. Cura pra cacete. É uma boa, né? Os Luxem da vida. Opa. Ah, tem esse cara aqui, ó. Vamos ver, hein, Verdehane. Verdehane. Tá runado isso daqui, velho. Ó, o cult gear do mal aqui, ó. Você podia colocar um dano nela, velho. Caralho, velho. Tá de fatal essa porra. Tá com a pera, velho. Acho que é até que bosta. Mano, o cara é bizarro, ó. Ah, mano. O cara colocou atordoamento. Certo. Porra. Aqui, ó. Tá full taxa crítica, né? HP, ele, básico. Sensacional, cara. De HP ainda, hein? Taxa crítica é 41. Mas... Cara, só aqui já dá 60%. 100%, cara. Acho que o cara fez manhaca aqui, né? Ele não precisava deixar taxa crítica aqui na energia, eu acho, cara. Ó, aqui ele pega 12%, correto? Taxa crítica é mais 5. Então, ó. Ele tem 7 com 12. Né? Aí aqui ele já tem 5, 6, 7, 17. Vamos ver se tem mais taxa crítica aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. 17 vai dar 24. Né? 17 mais 7 ali. Não, vai dar 21. Vai dar 21. Cadê? Ó, 21 mais 6 aqui de taxa crítica vai dar 27. É, mais 2 lá, ó. Ó, 29. Cara, deu 29, mano. Bom, enfim, né, cara. Cada um faz o que quiser. Porque tem 2, 7 aqui, mano. Entendeu? A 29 aqui, só aqui, ó. Ele teria mais 12, ele teria mais 12. 29 vai dar 30, 41. 41 mais 41 vai dar 82. Cara, não é possível que o Aman tenha só 20% na base de taxa crítica, cara. Acho que nem o meu pior, vamos ver aqui, ó. Base de taxa crítica 15? É, é possível. Então, beleza. Vamos pegar esse cara aqui e healar todo mundo. Dessa vez eu vou tirar ela. Vamos colocar esse cara aqui que dá um dano louco. É... Não sei se eu levo mais um personagem de defesa, cara. Ou é, ou é, ou é, ou é, ou mais um healer aqui daí. São 3 healers. Daí ele limpa a debuff também. Tem essa mina aqui, velho. Ela pode me ajudar aqui. Porra, aqui, ó, mano. Vou ter que tirar o Ramagod aqui, velho. Vai se fuder. Coloca 2 esporte aqui, vamos ver se vai dar boa. Vamos ver, vamos ver. Aumenta o medidor de ataque, né, cara. Preciso que esses monstros ataquem mais vezes. Essa porra louca aí. Com a ajuda do Aman, que falta healer ali, mano. Falta alguém da porrada, desceu o sarrafo ali e já era. É teste, né, que é 2 suporte, 1 tanque, 2 danos, tá ótimo. Ó. Saímos na frente, hein. Por que que curou, mano? Agora que eu preciso de cura, não tem, filha da puta mesmo. Ah, vai tomar no cu, cara. Vou ter que fazer manual essa porra, mano. Na moral. Pra que usar uma skill boss daquela, velho? Porra, o bicho matou ainda. Todo mundo focou... No... Esqueci o nome, cara. No Hawalk. Merda. Tá de sacanagem que você vai dar stun no Aman, mano. Porra, eu vou colocar o Aman lá na frente, velho. Caralho, mano. Vocês estão insistindo mesmo no bicho de fogo ali, né? Ah, tá. É óbvio que eu estou insistindo no bicho de fogo. Não tem muito o que fazer, mano. Não tem muito o que fazer, mano. O que é que vai matar, velho? Ah, fodeu tudo. Caralho, mano. Mano, eles vão matar o Aman desse jeito, velho. Porra, velho. Eu acho que deu merda do mesmo jeito. É, fodeu, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Não tem como passar, mano. O Debonio. Os bichos não deram nem chance, mano. Rusharam um e já era. Nossa, tá muito lento, cara. A cura dele não vai dar boa, não. Eu não vejo o quanto que ele regenera. E aqui é ou você perde, né? Ou perde. Não tem meio termo, mano. Ih, fodeu. Estou dando em área do mal aqui. Nossa. Dois tapas de vento, fodeu tudo. E aí, 500, 2000, 2000. Nossa, já era. Filha da puta, mano. Galera, eu vou ficando por aqui, hein. Eu não tenho mais ideia, cara, do que fazer, velho. Sinceramente, cara. Vai o Macaco. Vai esse monstro aqui que... Sola geral também. Healer não tá dando boa. Dano aqui também. Tá meio que mais ou menos. Não sei, cara. É... Não sei mais o que fazer, não. Nosso saber, nosso saber. Podia tá meu brind, né? O padre, daí ele já revivia, a galera ali já era. Mas ainda falta muita coisa pra deixar ele bom, então... Então paciência, galera. Eu vou ficando por aqui. Vou tentar ir gastando aqui mais alguns monstros. Do meu... Do meu time. Pra ver se dá uma boa aqui, velho. Infelizmente. Acho que era isso. Obrigado até o próximo vídeo. E foi. É... Eu acho que eu vou... Eu não vou conseguir passar do terceiro piso. É... O... Anda de vento era minha salvação. E agora... O cavaleiro aqui, né, cara. Porque eu esqueci o nomezinho dele. Não é Dark Knight, cara. Ah, acho que é. Que é o Troll. Né. Ou o Leo. Que é o Knight dele. É o Dragon Knight, cara. Dekka. Dark Knight. Ah, já deu ruim. Olha aqui. Que que é o piso. É vento, fogo. Aí depois vem... Luz e vento de novo. Olha lá. Cara, eles focam o bicho, cara. Do nada, mano. Na moral. Daí não cura porque... Olha. Vai tomar um tapinha aqui, velho. Nossa. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Aí aqui... É de fogo e água. De fogo vai infernizar ali, ó. Vai ter água, pá. Nossa, fodeu, ó. Os três focam num só. Mano, tem outro de fogo lá atrás, velho. Vai se fuder, cara. Eu fico muito puto com isso, cara. Sério. Você tem a porra do personagem lá atrás. Pô, esse personagem aqui tá descendo a lenha ali, né, cara. Que demônio, cara, que esses bichos não morrem, cara. Será que ele tem alguma passiva do demônio ali, cara? Olha lá, toda vez que toma um crítico regenera a vida nessa caralho. Acho que é assim que funciona. Toda vez que dá um... Que dá um crítico neles, eles não morrem. Olha lá, vou botar lá no de cima, vamos ver, ó. Que demônio, cara, esse bicho, cara. Ah, agora morreu. Capeta mesmo. Só sobrou a vadiazinha do mal aqui agora. Cara, tá curando quatro caras, tô tomando um car de dano, mano. Tô fudido. Nossa, lascou tudo. Dezessete mil, beleza. Recuperou quanto de vida? Porra nenhuma, né. Nossa, quebra a defesa mesmo. Aham. Fodeu tudo. Caralho, mano. Esses mages se encarar com esses dados do demônio, cara. Eu tenho um deles, cara. Nossa, é um capeta mesmo. É, não tem o que fazer, cara. Vai ficar aqui. Infelizmente aí é muito difícil, cara. Simplesmente não passar. É muito piso, cara. Os bicho acertam e daí batem de novo e repete de novo e repete e repete. Aí fica nisso. Bom, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E foi! Vou dar um coraçãozinho pra galera aqui. Pra demonstrar que eu não estou com raiva desse jogo que é só farm. Você farma. E sumona de vez em quando. Aí você farma mais um pouco. E sumona de novo. Aí farm e sumona. Farm e sumona. Farm e sumona. Vai farmando e sumonando. Lá, 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 lá. Cara, esse topete está muito estranho. Com a moral.